Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Hoje uma edição especial, a número 7, e nós vamos falar sobre edição de imagens para o JetFotos. Roda a vinheta! Legal pessoal, e também olha, eu peço para você, deixe o seu joinha, antes da gente já começar aí para a parte da edição do vídeo, já deixe o seu joinha, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, vamos fazer crescer esse canal aí para todo mundo, né? Então vai ser muito bom você participando, deixando o seu comentário, pode comentar aqui, deixa a sua sugestão de pauta também, é super importante. Até essa pauta mesmo do JetFotos, é uma que também foi uma sugestão de um amigo aí que deixou para a gente, Bom, na semana passada, mostrei para vocês aquela ida lá no Morrinho, né? De Guarulhos, onde a gente fez muitas fotos lá, uma morrinhada, né? Foi um dia de fotografia de avião, dia de spotting. E aí, bom, combinei com vocês que hoje a gente ia mostrar a edição de fotos para o JetFotos, que é um site muito específico, né? Então eu separei 10 imagens para colocar na fila hoje, né? É o limite máximo diário que o JetFotos permite, são 10 imagens. E essas imagens nós vamos editar juntos aqui, eu vou no computador, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, ali eu vou dar algumas dicas e tal e você acompanha comigo, tá bom? E antes da gente ir para o computador, eu queria falar para vocês alguns números sobre o JetFotos, né? Eu separei aqui para vocês, hoje é dia 10 de janeiro, né? Estou gravando esse programa bem no dia 10 mesmo, no dia que ele está indo ao ar. E eu anotei lá no site, no JetFotos, os números de hoje, né? Do dia 10 de janeiro de 2020. São 20.065 fotógrafos cadastrados, São 294.627 aeronaves registradas, né? Registros de aeronaves diferentes. Sendo que eles têm um total de 4.372.837 fotos já publicadas. E um número de visualização que é de 6.378.369.893. Bom, é um número, assim, muito grande. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante, né, esse site para toda a comunidade de aviação e para todo mundo que gosta de fotografar, registrar, né, essas aeronaves. Então, está todo mundo lá, né? São 20.065 fotógrafos do mundo inteiro. E eu separei também alguns números aqui da minha conta, né, do JetFotos. Eu tenho 576 fotos aceitas, né? E é um número grande, realmente. Já tem, vai fazer três anos que eu estou cadastrado, né? Mas eu queria só comentar uma coisa com vocês. Nem sempre eu tive foto só aceita, não. Eu até anotei aqui o percentual. Eu até já tinha mostrado, não tem problema nenhum. Do total de fotos aceitas, né, que são 576, eu tive uma taxa de aceitação de 61%, 61,94%. Eu fiz uma conta aqui que esse número quer dizer que eu já enviei, né, 930 fotos. Ou seja, 354 fotos rejeitadas. Então, para você que teve foto rejeitada lá no Jet e desistiu, tem que falar para você, olha, não desiste não. Na primeira, segunda tentativa, é normal você errar, né? Você não está dentro do padrão. O Jet tem muito detalhe, né? Você tem que só se adequar. Como eu já disse, como eu já tinha dito anteriormente, você tem que adequar a foto, né? O corte tem que estar certinho, a proporção, né? A iluminação, a nitidez, as informações também são muito importantes. Você pode ter uma foto perfeita, mas se você errar a informação da foto, tiver um número de série errado, a companhia aérea errada, enfim, você não souber preencher ali os campos, também pode ter uma rejeição. Eu tive muita foto rejeitada também no começo, né? E é normal. E uma dica que eu dou aqui para você é já você pesquisar o próprio Jet Photos, né? O próprio Jet Photos tem o fórum, eles têm um fórum para tirar dúvidas, né? E também as fotos que eles publicam, as fotos lá no feed deles, né? Todas as fotos que eles publicam estão lá. Você pode aprender muito, né? Só de ver as fotos das pessoas que são aceitas no Jet, tá bom, gente? Então, eu estou falando esses números aqui para vocês, só para você entender o seguinte. Não desistir, né? Assim que tiver um primeiro reject ou vários rejects, mas você tem que entender o mecanismo, como que você faz para poder editar uma foto, deixar ela de acordo e sim, depois, você ter essa foto publicada, tá bom, gente? Então, imagina vocês, eu já tive 354 fotos rejeitadas. Se fosse para eu desistir, já teria desistido há muito tempo. E agora eu tenho um total de 576 fotos aceitas. Em 2020, ainda não mandei nenhuma foto, como eu tinha comentado no vídeo anterior. Então, a gente vai mandar pela primeira vez. São 10 fotos por dia só que eu consigo mandar, que as pessoas têm direito de colocar na fila. Então, eu separei essas 10 fotos aqui e nós vamos editar juntos, tá bom, pessoal? Vamos lá para o computador, então. Muito bem, pessoal, eu separei essas 10 fotos aqui que eu fiz lá no Morrinho no dia 17 de novembro, tá? O último dia 17 de novembro que eu tive lá no Morrinho para fazer umas fotos lá de avião. E também eu aproveitei, eu já tinha mandado umas fotos minhas lá para o jet. Já tem do Emirates, já tem daquele Air China e tem um também da Aerolíneas, tá? Mas isso eu já tinha feito o ano passado mesmo. Agora eu separei essas 10 fotos aqui. São 10 aeronaves diferentes. E a gente vai fazer o tratamento junto. Aqui, começando por essa aqui do Air Europa. Eu sempre procuro ver, assim, sem nenhum tratamento, a foto que tem mais nitidez, né, da sequência. Então, você faz uma sequência de imagens, né, por exemplo, aqui o avião estava taxiando, né, então passa pertinho e tal. E aí a foto que tinha, segundo o que eu achava, né, a melhor nitidez e a melhor luz, eu selecionei. Normalmente eu pego assim, ó, que dá para ver bem o prefixo, né, que estiver bem nítido, né, o nariz, outras inscrições da aeronave. Tudo tem que estar bem nítido, tá? Isso antes do tratamento, tá? Então, depois aqui a gente vai para a revelação. A primeira coisa que eu faço aqui, normalmente, é a nitidez. Como o arquivo é em RAW, né, fotografa em RAW, e aí ele já não tem uma nitidez, né, então você tem que usar isso na hora do processamento, tá? Aqui ficou umas linhas aqui, ó. Eu costumo dar uma mexida aqui no detalhe, ó. Se eu aumentar, aumenta a linha. Se eu diminuir, ele vai suavizando, né, essa linha. Tem que tomar cuidado com a nitidez, que é o Sharpen, né, senão fica muito estourado também. Mas eu acho que aqui deu legal. Bom, é... outra coisa que a gente vai ver, aqui o histograma, sempre uso o histograma, tá? O histograma é uma coisa, esse gráfico aqui em cima, muito importante, né. Aqui a exposição dele tá parecendo que tá um pouco subsposta a foto, ó. Então eu trago o histograma aqui para o meio. Eu clico no meio aqui e aumento a exposição, tá? Seria a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó. Nessa barra aqui. Aumenta um pouco a exposição. Contraste também sempre aumento, tá? É... e aqui, ó. Tô deixando aí aonde tá esse vermelho. É... aqui o histograma, ele tá me avisando que estourou o branco, tá? Dependendo do tratamento depois, é... eu trato... é... onde tá esse vermelho aqui. Eu trato... eu venho com um pincel aqui e trato só onde tá estourado o branco, tá? Mas por enquanto não, porque eu ainda não defini. Bom, é... essa foto, inclusive, ela tá sem o crop ainda, né. Tá sem corte, né. Ela tá... o avião tá... tá longe, tá... não tá mais fechadinho como tem que ser. Então eu vou usar aqui, ó. Tudo na... na... na ferramenta aqui de revelação, né. O crop é original, tá o cadeadinho, tem que tá fechado, né. Porque senão ele sai da proporção. Isso é muito importante, porque se você fizer um crop assim, aleatório... Vamos supor, um corte assim, ó. Aleatório, né. Isso aqui não tem nenhuma proporção. Ah, nossa, minha foto tá linda. Se você mandar nesse crop, só por essa proporção tá errada, eles já vão dar o reject, né. Então você tem que colocar aqui... vou colocar no original, né. E o cadeadinho fechado. Então, como foi fotografado. Tá... eu costumo colocar também na proporção 16 por 9. Que essa é a seita, né. Eles aceitam a proporção 16 por 9, a 4 por 3 ou a 3 por 2. Tá bom? 4 por 3 tá aqui, 16 por 9, 3 por 2 é essa aqui. 2 por 3 ou 3 por 2, tá bom? É... você pode usar qualquer uma dessas três proporções que são aceitas lá. Normalmente eu uso assim, como fotografado, né. E... pra já ter uma noção aqui. Quando tem informação, por exemplo, na parte de cima da aeronave, na parte de baixo, coisas que eu quero acrescentar, eu acabo deixando. Ou então, às vezes, quando eu não tenho nada assim que acrescenta na imagem, eu vou lá pro 16 por 9, né. E já deixo ela mais... Mais fina um pouco. É... uma coisa muito importante... Bom, primeiro que o branco acho que tá bem sempre estourado. Eu vou baixar um pouco aqui, ó. Branco, né. Baixado. O realce, ele é próximo do branco. Aqui no gráfico, ó. Bom, vou falar um pouco do gráfico. Então, já que eu tô falando do histograma. Quando eu mexo no branco, é essa parte aqui do gráfico, ó. É o canto... é o canto de direito. Tá bom? Essa parte aqui onde tá apontando aqui, bem alto, quer dizer que tem bastante branco. O realce é logo abaixo, ó. Ele vem um pouquinho aqui, nessa região aqui. Esse é o realce. Aqui a exposição. Aqui a área de sombra, voltando. E aqui é o preto, tá. O JetFotos gosta que o contraste esteja... esteja o melhor possível. O que que é isso? Quer dizer que tem que ter informação aqui em todo o gráfico do histograma, né. O preto, você baixa, né. E até antes dele estourar. Aqui, no caso, eu tô usando aqui esse alarme aqui, ó. Acendeu o triangulozinho vermelho, quer dizer que ele estourou o preto. Então, eu volto um pouco. Tá bom? Porque também tem que ter informação em toda a área, né. Na sombra. Nessa área aqui da sombra do avião, ó. Debaixo da asa e no pneu, por exemplo. Onde é a parte mais escura da foto, né. Bom, aqui a foto já tá ficando com uma cara mais ou menos. O horizonte também é um negócio muito interessante. Porque quando você fotografa o avião no chão, ou tem informação, assim, de linha de horizonte, eles sempre pegam. Então, o que que a gente usa aqui? No caso, são as linhas verticais. Eu vou usar essa cerca aqui, ó. Que tá aí embaixo. Eu tenho que deixar essa linha mais vertical possível. E aí, eu uso aqui a rotação, né. Do próprio corte, a ferramenta de corte. Só que depois eu ainda dou uma conferida lá no Photoshop, né. Eu olho lá no Photoshop pra ver se tá tudo vertical mesmo. Às vezes essas secas são meio tortas. Então, assim, a gente vai e meio pega mais ou menos a região central aqui dela. Da imagem, né. Pra poder alinhar, né. Todas as linhas. Bom, depois eu olho lá no Photoshop. O avião, né. Tem que tá bem centralizado, né. A gente mede pelo charuto dele aqui, ó. O charuto. Então, aproveita essas linhas aqui do corte e veja se essa distância aqui até essa linha é a mesma. Dessa distância e essa. E aí, você tá centralizado, né. É meio no olhômetro mesmo, né. E também, assim, na parte da frente aqui, o nariz do avião. E até a última coisa do avião, vamos dizer. Aqui no caso, essa parte aqui do estabilizador horizontal. Então, você mede mais ou menos aqui no olhômetro, né, gente. E de um lado e de outro. Aí você fala, bom, beleza. Tá. Tá razoável. Se eu aumentar o contraste, ali o preto dá uma estourada. O histograma, eu tô achando que o branco tá muito estourado. Vou trazer um pouco ele pra trás aqui. Também a experiência ajuda, né. O branco não pode estourar, tá, gente. Mas ele é muito importante, tá. O avião tá branco e não tá cinza, né. Então, isso é muito importante. Senão, eles podem dizer que o avião tá super exposto e tal. E a gente dá um reject por isso, né. Baixei um pouquinho. Bom, eu vou diminuir bem aqui aquela ponta que tava dando o branco. Bom, eu acho que essa aí tá boa. Vamos passar pra próxima aqui. Próximo esse A321 aqui, tocando. Essa é uma foto bem contrastada também. Já vou aumentar aqui a exposição dela. E ela já tá... Ela tá sem o crop. Como ela... Essa foto tem a paisagem ali de cima. Tem o rio e tal. Achei bonita. Opa. Voltei aqui. Vou dar um... 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 Pra cancelar. Porque já tava indo sem fechar o cadeadinho aqui, ó. Então, fechou o cadeadinho. Puxei aqui. Pra centralizar o avião. Eu tenho uma fumacinha ali. Então, eu vou centralizar o charuto. Aqui tem um respirozinho aí. E as linhas verticais ali do fundo da seca eu vou usar pra... Corrigir a angulação aqui. Né? Depois eu confiro lá no Photoshop também. Se tá certo essa... As linhas verticais, né? Que é uma das coisas mais comuns é o horizonte tá torto, né? E a gente fotografa... Assim, tenta fotografar o mais... Certo possível, mas... Às vezes não dá. Ah, uma coisa que eu vou fazer aqui... É... Vou pegar essa... Esse tratamento que eu fiz nessa aeronave. Aqui, vou copiar o tratamento... Né? E vou colar... Ele aqui. Colar nesse avião. Só pra ver como é que faz. Como é que fica. É... Você vê que como... Como o contraste tá... Tá bem alto... Nessa foto... Aumentar aqui a exposição geral... Você vê que ela fica também um pouco... Saturada as cores. E isso também, às vezes, dá reject. Porque fica um pouco artificial, né? Cor muito saturada também... Eles não gostam, tá? Eles dão over processed. Então você tem que... Pega o saturação aqui, ó. E dá uma baixadinha um pouco aqui. Geralmente eu tiro uma base pelo verde, né? Da mata... O vermelho. Então você tem que tirar um pouco a saturação... Pra ficar uma... Uma... Uma tonalidade mais natural possível, né? Ainda acho que o branco aqui tá bem estourado e tal. Vou aumentar o contraste. Mas no geral eu achei que tá bacana. Ó. Tô baixando... Eu tô baixando o preto. Na verdade eu tô aumentando o preto... Diminuindo o número dele aqui, ó. Tô trazendo ele pra baixo, ó. Aí onde ele acendeu aqui esse triângulo vermelho... Eu volto um pouco até ele apagar. Tá bom? Então assim... Contraste tá super, super alto. Pode ver que tem bastante informação aqui... No preto, na sombra, na exposição... No realce e no branco. Né? Sendo que tem essa linha ainda vermelha aqui... É... Que a gente vai poder dar uma mexida aqui depois... Como eu falei... Vou diminuir um pouco... O branco. Ó, o branco já diminuiu bem. É, alce. Bom. Beleza. Vamos... Vamos pra próxima. Até vou copiar esse tratamento... E passar pra próxima aqui. Aqui eu colo. Né? Agora aqui, como... Tinha mudado a exposição... Voltei aqui. Deu uma... Uma estourada no branco. É... Vou fazer o corte, ó. Ó... Tá o cadeadinho, tá fechado. Original. Conforme fotografei. Então eu vou fechar um pouco... E botar o charuto aqui, ó... Do avião no centro... Da imagem. E lembrando que as linhas verticais também são importantes. Então eu vou usar lá no fundo, lá... Onde tá... O corpo de bombeiros aqui. Vou usar as linhas verticais lá da construção deles, né? Então... Tem a bandeira e tal. Tem outras construções no fundo, né? Tem umas casas lá. É... Bom... Eu acho que eu vou ter que... Tirar um pouco a exposição. Porque... Esse avião pousou... Eu fiz essa foto aqui... Bem num... Lugar que tinha uma... O sol tava batendo. Mas o restante lá do... Do lugar tava meio na sombra mesmo. Eu posso melhorar um pouquinho a sombra aqui. Pra ter mais informação na sombra. Aumento a sombra aqui, tá vendo? Ó... Sem a sombra... E com a sombra. Tudo você pode... Experimentando. Experimentando, né? Sempre de olho no histograma aqui. Pra não estourar nada. É... Eu acho que... Tá... Legal. Contraste. Bom... Depois desses lugares aqui que tá... Estourado o branco. Onde tá essa... Essa luzinha vermelha. Isso aqui não é... A pintura do avião. Isso aqui, ó... É o branco que tá estourado, ó. Eu vou desativar esse alarmezinho deles, ó. Ó... Tá piscando vermelho. Aonde tá piscando vermelho é que estourou o branco. Ali eu vou recuperar. Tá bom? Vou passar pra próxima. Se ali talha. Bom... Condição de luz semelhante também. Ó... Estourou pra caramba. Pera aí. Eu vou copiar daqui, ó. Copiar o tratamento desse latã. Vou colar aqui, ó. É... O preto deu uma estourada. Só que você vê que... O branco tá super estourado, né? Ou seja, o contraste tava... Muito alto, né? Diminuiu um pouquinho aqui o contraste. Chegar o branco pra cima um pouco. Fazer o corte aqui. Edição de fotos para o Jet Realmente É bem Bem demorado mesmo É meio É muito detalhe Eu estou alinhando aqui as linhas verticais Como eu falei Normalmente aqui essa linha vermelha Branca ali está bem vertical Vamos ver Bom, o avião está centralizado Vou baixar um pouquinho mais aqui Essa distância está Parece que está maior, né? Muito bem, copiando o tratamento desse Para passar para o próximo avião Esse aqui é um 340 lá Que a galera pirou quando passou e tal Bem bonito mesmo E vamos ver se ela entra no Jet, né pessoal? Bom, essa aqui, ó Vamos ver esse horizonte aqui Como é que está Estou acertando as linhas verticais Aqui pelo prédio Aqui, ó A caixa d'água é a melhor A melhor referência Mas essa caixa d'água Está meio no canto da foto Então A gente pode dar alguma Alguma diferença Por causa da distorção da lente Estou alinhando lá Pelo fundo Eu não sei Bom, acho que Acho que está ok por enquanto Também não quero Me alongar muito no tratamento Para não atrasar vocês aí É o seguinte, ó Eu copiei e colei aqui o tratamento Para essa aeronave aqui Se eu estava em uma outra condição de luz Agora eu vou subir a exposição dela Como eu fiz em hall Bom, hall você tem Uma latitude maior, né gente? Então você Pode Você tem mais chances de errar na exposição E eu fotografo tudo manual Então às vezes o avião pode estar passando Numa sombra Pode estar passando em um lugar que tem muita luz Então Você ir em hall Depois você conserta Essa diferença de exposição Né? Importante é fazer em hall E tratar depois Todas, tá? Todas as fotos Tem que ter um tratamento Não adianta só você achar assim Ah, minha foto está boa Do jeito que saiu da câmera Eu vou mandar Não é por aí, tá gente? Então Sempre vai ter uma coisinha Que você pode Melhorar na sua foto Por mais que ela esteja boa Já do jeito que você fotografou Né? De preferência fotografando em hall Mas Se for um JPEG também Você ainda consegue Fazer uma edição Bom, e eu estou deixando aqui As configurações Tudo como eu fotografei, né? Velocidade, abertura, ISO Tudo, vocês vão olhando aí Tá bom? Não vou ficar Falando pra vocês não Mas dá uma olhadinha aí no monitor Que tem toda a informação É E é tudo manual Tá? Então eu uso isso manualmente Eu deixo lá Travado na câmera Mas eu vou mudando Conforme, lógico As condições de luz Vão mudando também Essa foto, ó Ela já veio meio Super exposta, né? Já naturalmente Então eu vou colar aqui A edição Ficou bem Muito mais Super exposta Mas agora eu vou baixar E agora eu vou começar A tratar O que eu uso Na verdade Quando eu colo O tratamento É mais Por causa do Aquele lance Do Sharping Aqui da nitidez Eu deixo meio Um tratamento Padrão Pra toda Toda foto Esse avião Aqui é aquele Que era da Transávia Que a Gol Tá usando Eu até fotografei No dia Coloquei no meu Instagram Mas não tinha colocado Nada no jet Ainda Né? Então, ó Tô centralizando Mesma coisa As linhas verticais Aqui Eu vou pegar Sei lá Tem um poste Aqui atrás Aqui no fundo Ó Deixar Paralelo Embora tenha movimento Né? Eu fiz também Um pouco O panning Né? Lógico Quando você tá Fotografando avião Você acompanha O movimento dele E E aí Normalmente Ele fica O ideal, né? Ele fica parado O resto O resto Fica até Meio borrado Dependendo da velocidade Essa eu usei Uma velocidade Até baixa 1 por 400 É Então Deu uma Uma borrada No fundo Mas o avião Em si Tá Tá bem Nítido Aquela Saturação Tava baixa Aqui eu vou subir Um pouquinho Depois eu faço Um ajuste fino Né? Antes de terminar Passando aqui Pra próxima Air France Colei o tratamento Acho que só Só a luz Que veio muito Mas eu vou baixar Aqui Fazer o crop Né? Fechar um pouquinho Essas imagens Eu tô mostrando Originalmente Né? Como elas saíram Da câmera Tá? Então até o crop Tudo Vocês estão acompanhando Aí Em tempo real Eu gosto de fotografar Um pouco mais aberto Que dá margem Pra você Logicamente Editar depois Né? Você dá um crop Normal Agora O contrário Não Se você faz Muito fechado Você corre o risco De cortar Alguma parte Da aeronave Ou então Se você tiver De rotacionar A foto Acaba pegando Um pedaço Da aeronave E se você cortar Qualquer parte Da aeronave Bom Aí você já não precisa Nem mandar a foto Lá pro jet Porque eles não aceitam Então Você tem que ter A aeronave inteira Né? Aqui é a melhor situação Né? A luz estava ótima Bom Eu espero que essa foto Aqui seja aceita Mas Tecnicamente falando A foto Tá Tá boa Condição de luz Estava boa Né? Eu gosto de fotografar Sempre assim Com luz Boa, né? Favorável O jet até aceita Foto com Quando você faz Com chuva Mas só que é difícil Você acertar o contraste E a taxa de aceitação É menor, né? Bom Essa aqui Acho que tá Tá ok Eu tô deixando Essas fotos Sem o crop 16 por 9 Deixando ela Mais aberto Porque eu tô Gostando até Da paisagem Né? Pega um pouco Do ambiente Né? Eu podia fazer O corte 16 por 9 Só que ia cortar Em cima E ia cortar Em baixo E a gente ia perder Um pouco Nessa paisagem Que eu acho Bonita Vamos Colar aqui O tratamento Você vê que Veio um contrastão Né? Em geral Ela ficou Um pouco escura Então acertei Aqui a exposição Melhorei o preto Aqui que tá Acendeu aqui O alarme Aqui, ó Voltei O branco Vou voltar Um pouco A sombra Pronto Tá um pouco Estourado Beleza Tô acertando Aqui o As linhas verticais Aqui por baixo Aqui na cerca Depois eu dou Um confere Também No Photoshop Depois eu vou Mostrar pra vocês Como é que eu faço Se não Essa aqui Essa aqui Eu não sei Acho que ela Não vai dar Não vai dar Contraste Não, hein Será? Deixa eu Preto Sei que o avião Tá voando Mas tem a questão Da linha do horizonte Também Pelo mais Tem essas caixas D'água Aí, ó Tá bem Tortinha Tinha, né Agora Muito bem Uma coisa Que eu gosto De ver Também É sempre o seguinte Quando eu faço O crop Eu vejo Esse número Aqui, ó Que tamanho Que tá a minha foto Porque se eu cropar Muito Também ela Pode comprometer A qualidade, né Lembrando que Eu vou enviar A foto No tamanho De 1280 Pixel Do lado Maior Então Puxar o branco Aqui Essa foto Aqui Eu não sei Não, viu Tá meio Tá meio Perigando Acho que Essa aqui Ela não vai ter Contraste Bom, não Aumentar A exposição Branco Bom, pra não ficar Aquele céuzão Vou cortar Pra 16 por 9 Melhorar Essa Centralização Aqui do avião Eu fico Indo E voltando Também Durante O tratamento Da foto Eu faço Algumas Experimentações Também Bom, não sei Essa foto Aqui Tá meio Acho Acho que Ela tá Perigando Não entrar Por contraste Ela tá Meio O avião Tá quase 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 Fundido Lá No fundo Não sei Não Acho que Eu vou Trocar Essa foto Aqui Não Vou trocar Não Vou trocar Não Porque Daí Também Se ela Não For Aceita A gente Vai Saber Junto Né Diminuir Exposição Não Bom Como Essa foto Aqui Tem Céu Então A gente Vai Fazer Uma Coisa Aqui Que Vou Mostrar Pra Vocês Vou Clicar Aqui Segunda Ferramenta Aqui Que é A remoção De mancha Que é A remoção De sujeira Do sensor Só que Eu vou Clicar Aqui Visualizar Pontos Aqui Mostrar Ocultar A visualização Do spot Bem aqui Tem um quadradinho Você vai Clicar Pronto A foto Ela fica Hiper Contrastada E você Consegue Enxergar A sujeira No caso Essa bolinha Aqui Parece um Donuts Isso aqui Que é sujeira De sensor Então Você tem Que clicar Nela E esperar O software Fazer a remoção Tá bom Isso aí Essa bolinha Aqui Também Essa bolinha Aqui Essa Às vezes Eu faço Isso também Com um passarinho Dependendo Do passarinho Você tá Aparecendo Que é uma sujeira Pra evitar Problema Eu apago Agora Colocar Um pra Um Que aí Você vai Ter A foto Inteira Aqui E aí Eu vou Procurando Essa sujeira Tá Bom Aqui Que eu vou Apagar Esse negócio Que eu fiz Eu acho Que é um Passarinho Tá vendo Uma bolinha Ali Pronto Aí Eu tô Procurando Sujeira De sensor Essa é uma Ferramenta Super interessante Às vezes As pessoas As pessoas Não Não sabem Né Às vezes Usa o Lightroom Mas não Sabe Usar Isso aqui É quando Os caras Pegam A sujeira De sensor E você Fala Mas como Como que o Cara vê Sujeira De sensor Então Eles tem Ferramenta Lá Pra ver E você Também Pode ter A ferramenta E anteceder Né Esse problema Aí Agora Tô vendo Aqui Em volta Aqui Do trem De pouso Tá começando A parecer Que tem Um A gente chama De halo Não sei Se é halo Mas eu vou Tentar dar Uma mexida Aqui Geralmente No realce Aqui na sombra Você tira Esse halo Aí Mexi No realce Aqui Eu aumentei Ele saiu Aquela Parece uma Poeirinha Ali Uma coisa Fica em volta Dependendo Do tratamento Ele Fica muito Evidente Então Tendo esse halo Também é motivo Pra Eles rejeitarem A foto Tá bom Então eu tirei O halo Vou voltar Aqui Desabilitar Essa ferramenta Bom Vamos ver Essa foto Aqui Ela tá Perigando Né Vou botar O preto O máximo De contraste Que eu puder Talvez Diminuir A sombra Aqui Mas vamos ver Se Aqui Vou tirar Subir o preto Vamos olhar Aqui Ver se aumentou O halo Não 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 Beleza Eu acho que Eu vou mandar Essa foto Assim Vou arriscar Agora eu vou voltar Aqui na primeira Vou dar aquela conferida Aqui tá Um pouquinho Saturado Também Vou diminuir Um pouco A saturação Geral Tô colocando Na saturação Geral Daí ele baixa O verde O verde Da grama Lá tava Muito saturado Vou dar aquela conferida Final Aqui Aqui ó Eu posso fazer A mesma coisa Pra ver se tem A mancha De sensor Nessas fotos Que ela não tem Céu Né Só que fica Mais difícil De você detectar Porque como você tem O chão Aqui Ele é cheio De informação Cheio de coisa Você dificilmente Vai conseguir ver Né A não ser Até na própria Fuzelagem Da aeronave E tal Você Pode identificar Assim Tá bom Então é uma ferramenta Muito útil Né Bom Vou aumentar Esse contraste Aqui Ó Diminuir um pouquinho Mais a saturação Da cor Acho que Ficou bacana O branco Tá bem Bem estouradão Lá Vou puxar um pouquinho Ele pra Pra esquerda Aqui ó Abaixar ele Tá Isso Olhando o histograma Tá Aí ó Que as vezes No próprio monitor Você não enxerga Tão bem Mas aí Você confere No histograma Tá bom Essa foto aqui Mesma coisa Vou dar um Confere final Aqui Acho que ela Tá legal Exposição Contraste Projeto de sensor Essa aqui Também Essa aqui Vou aumentar O preto Dela Essa aqui É aquela Que tem uns detalhes Do branco Que tava Estourando Né Lembra que eu falei Que ia corrigir Aí eu uso Esse pincel Aqui ó É o pincel De ajuste E aí Ele já tá Aqui A exposição Eu ajustei ele Pra menos Dois e meio Mais ou menos Tá Menos dois e meio E aí você vem Você ajusta O tamanho dele Ó Maior ou menor Né O diâmetro dele E aí você vai ali Só na parte Onde tá O vermelhinho E passa Por cima Pronto Sumiu Aqui no motor A mesma coisa Aqui nesse cantinho A mesma coisa Então ó Sumiu Tá Aí se eu ver Se tem mais Algum lugar Aqui ó Geralmente Nesses pontos Aqui ó Deixa eu ver É Eu fiz Dei um Andu Pra fazer Um ajuste Mais fino Aí ó Aí eu fico Procurando Se tem mais Alguma coisa Ó Tem um pontinho Aqui de nada Isso aqui Não pegaria nada Mas Essas outras áreas Que tão Mais estouradas Né Isso sim Aí beleza Eu acho que Eu acho que Tá bacana Depois vocês comentam Também O que vocês acharam É esse Alitalia É Não sei Eu vou dar uma Uma aumentada Na exposição Dele aqui ó Trazer o gráfico Mais pro centro Aumentar o preto Né Puxando pra esquerda Você aumenta o preto Eu tô fazendo isso aqui ó No próprio gráfico Mas você pode fazer Nessa Nessa Nesse comando aqui também Nesse slider aqui Tá bom Puxar pra lá e pra cá Eu tô fazendo direto Já no histograma Aí eu dou uma conferida Acho que tá legal Iberia Iberia Não sei Eu acho que vou aumentar A exposição Aumentar o branco Um pouco Sem Sem estourar né O branco Ele tem que tá Bem branco Mas não pode estourar O preto Puxei pra baixo Saturação Já tava Mais baixa Isso aqui Também Pronto Acho que a exposição Dessa aqui Média Tinha que tá Mais assim ó Só que aí O branco Tem que trazer Pra baixo Ficou super exposto né Essa foto Tem essa área Escura Aqui atrás Tá enganando Um pouco o histograma Deixa eu ver se ela Tá bem centralizada Nessa foto Eu achei que ela tá Meio verde Vou ter que Mexer nesse Aqui ó Nesse colorido Aqui Entre o verde E o roxo Entre o verde E o magenta Aqui Ó Muito magenta Isso aqui é Bem complicadinho De De fazer Vamos aumentar O amarelinho Aqui Que é a saturação Do Esquentar um pouco Coisa mínima Tá gente Sempre tem que fazer Com muito Pronto Acho que Tirar um pouco Magenta Acho que Tá bem melhor Dá pra gente ver O antes e o depois Também no tratamento Né Então Olha só O antes Tá aqui ó Na esquerda Antes E depois Tá na direita Então Você vê que melhorou Bem o contraste E tal Bem Não tem nem comparação Né Esse aqui é o Hall E depois o Hall Tratado Então Você vê que tem Realmente Muita diferença Essa é a France De cara Já tô vendo aqui Que aqui no trem de pouso Tava um pouco Muito preto O branco O branco Também tá Pegando um pouco Vou puxar ele Aqui pra esquerda É Cês Tava achando Que pôr foto No JetFotos Era fácil Né galera Por isso que é difícil E a gente tem que Valorizar mesmo Essa Quem coloca a foto Lá Que é difícil E toma tempo Também Bom Até já vou pedindo Desculpa aí Que esse vídeo Vai chegar um pouco Depois das 18 horas Hoje Porque Eu deixei pra fazer Sexta-feira E aí Tá Tomando um tempo Legal aqui Bom Essa aqui Tem bem mais Luz Aqui na parte Traseira Da aeronave Normal né Às vezes Tinha uma área De sombra Lá Uma Uma nuvem Essa aqui Parece que tá Com muito Contraste E aí Vou colocar 3 para 1 aqui na resolução Só para poder chegar mais Perto aqui do nariz E ter mais Detalhe nesse tratamento aqui Para não ficar mancha também Vamos voltar Acho que é aqui também Normalmente é 1 para 1 que a gente vê Tem um detalhe Que é essa foto aqui Tem Vamos diminuir o branco Acho que ela está com ruído Então tem que colocar aqui a diminuição do ruído Como eu mexi muito Essa parte de sombra estava com ruído Só coloquei essa redução de ruído aqui Já resolveu Normalmente eu coloco essa luminância aqui Mais ou menos no meio E o detalhe um pouquinho menor O valor Mas isso aí é uma coisa também para cada imagem Essa aqui também eu vou aplicar Redução de ruído Vou fazer isso Vou fazer isso Para todas Só no tratamento Isso aí já Acontece o ruído mesmo Isso é importante Viu Redução de ruído aqui também E é isso aí A gente vê só quando está 1 para 1 100% Normalmente Redução de ruído Ruído é tipo uma granulação Do filme De antigamente Só que no tratamento Você consegue Tirar Bom Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou exportar essas fotos aqui E vou conferir no Photoshop Né Vou conferir tudo Vou conferir o horizonte Exposição Eu faço uma conferência lá E também se tem Alguma sujeira de sensor Isso aí eu olho tudo lá E se tiver algum problema Eu volto aqui para a edição Tá Então eu selecionei todas aqui Eu dei o comando de A Que é selecionar todas Aqui no caso de 1 a 10 Vou clicar em exportar E eu já tenho já uma Pré-definição aqui Do usuário aqui no caso Chamada de JetFotos O que que ela faz? Ela já manda para uma pasta Chamada JetFotos Já exporta no tamanho que eu quero Que é 1280 pixel Né Já deixa na qualidade máxima JPEG 72 dpi E não tem marca d'água Tal, tal Tá bom gente? E aqui no caso Eu coloco Vou colocar aqui ó CNA De capucho no ar CNA 7 E aí Ele vai numerar certinho No caso aqui de 1 a 10 Só para fazer mais rápido Geralmente eu colocaria Cada prefixo de cada aeronave Tá bom? Mas isso eu vou colocar lá na hora De subir para o Jet Eu coloco certinho Mas o nome do arquivo aqui Vai ser Meio genérico Então clico em exportar Ele tá exportando aqui as 10 fotos Quando terminar aqui Já exportou Pronto exportou Agora vamos para o Photoshop Bom pessoal Agora só dou uma conferida Aqui no Photoshop Né Eu checo A linha do horizonte E também se tem sujeira No sensor Tá bom? Então para checar o horizonte Aqui no Mac Eu uso o Command E acento Mas você pode procurar Também aqui No visualizar No menu Mostrar E grade Né Grade ou grid Dependendo da versão Do seu Photoshop E essas linhas Paralelas Você compara Então com as linhas Da sua foto Para ver se a sua foto Tá alinhada Né Eu tô usando aqui Essas linhas aqui Do portão Aqui No caso da cerca Né Da cerca E é A cerca tá meio torta Mas Também tirei uma Uma média Né Essa Essa iluminação aqui De solo Também Ó Eu uso também Pra ter uma referência Né Então Vamos ver Aqui tá bem paralelo Aqui tá bem paralelo Bem paralelo Só aqui Por exemplo Tá torta A cerca Mas aqui tá paralelo Enfim Eu acho que passa Né E também Pra ver se tem sujeira No sensor A gente clica em Imagem Ajustes E equalizar Tá bom Você vai até a ferramenta Equalizar E aí ela dá Uma contrastada Aí master E você vê se tem Alguma sujeira Ela aparece Também Tá bom Andou Bom Essa foto aqui Tá beleza Eu vou fazer Eu repito isso Com todas as fotos Né Então aqui Eu checo também O horizonte Dou um zoom Aqui na imagem Ó Checo aqui As caixas d'água Aqui né Acredito que tá Tá bem certinho Aqui tá bem paralelo Né Vamos Vamos ver se o screener Vai considerar Também E aqui também Ó Imagem Equalizar Aqui no céu Que dá pra ver Bastante coisa Né Então se tiver sujeira De sensor Ela aparece aqui Tá bom É uma ferramenta Também que os screeners Usam lá Pra checar Sujeira de sensor Tá Então Ficar bem atento Se puder Se você tiver O photoshop Passa aí Pra dar uma olhada Tá bom Bom Essa foto aqui Também eu vou fechar Essa aqui É a mesma coisa Ó Bom O princípio O princípio tá ok Essa aqui também Essa grade aqui Tá bem torta Né Tinha mais alguma coisa Lá no fundo Ó Ah Tem essa Essa construção aqui Você também vê Se as linhas Estão paralelas Ó Caixa d'água Esse poste aqui Nesse poste Lá no fundo Bom Vamos arriscar Essa aqui Vamos checar O Equalizar Também tá beleza Logo já fecho Essa aqui É a mesma coisa Tem mais informação Tem mais informação No fundo Então fica mais fácil Aqui Tá beleza Essa linha Tá bem paralela Aqui Colocar aqui Equalizar Beleza Beleza Aqui a mesma coisa Aqui a mesma coisa Legal Bom Bom Lembrando que Essa foto Aqui já tá 100% Ela já é a foto No tamanho final Então quando eu tô Fazendo assim Eu tô botando 200% Ela já vem Bem pixelizada Tá Então Na verdade Ela tá assim 100% Eu só dou uma puxada Assim no zoom Pra ver mais detalhes Mas A nitidez dela Tá assim Tá Que é o tamanho Da foto que eu vou mandar Já tá pronta Só confiro aqui Se tá O horizonte Tá certo Bom Essas fotos Meio arriscadas Mas eu vou mandar Assim mesmo Aqui também Eu vou olhar Se tem sujeira Ajustes Equalizar Beleza Não Essa aqui É a mesma coisa Lá no fundo Acho que tá legal Equalizar Bom Normalmente você faz isso Com mais tempo Hoje eu tô meio Correndo aqui também Mas Mas é bem demorado O processo Checar direitinho Aqui acho que tá legal Com mais Um 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 Checando as linhas verticais, né Do fundo da foto Não sei não, hein As vezes Por causa de uma coisinha de nada Eles não aceitam Eu acho que essa foto aqui Eu vou girar ela anti-horária um pouquinho Um pouquinho anti-horária Essa foto aqui, ó O latão Eu até vou fechar Eu vou voltar aqui no No Lightroom Esse aqui, ó Vou girar Anti-horária Pouca coisa, né Eu vou exportar Essa aqui é a foto número 3 Ou seja, eu conferi Vou pedir pra sobrescrever Aí eu vou voltar lá no Voltar no Photoshop Não Na verdade tem que estar aqui Pego aqui, jogo lá pro Photoshop Checar novamente Acho que agora Agora deu Agora deu Equalizar Legal Essa aqui é a mesma coisa Bom, aqui as linhas Estão bem aqui paralelas Tá, beleza Equalizar Equalizar também Fechou Bom, acabou Agora vamos colocar na fila Vou voltar aqui no Jet Jet Photos Aqui vem Você vem no Profile, né O Perfil Aqui, ó Fotos Aqui, ó Os números que eu tinha falado com vocês Só vou mostrar rapidinho aqui Os números, né Você vê que Os meus números aqui são Iguais ao que eu falei, né E são Aquele percentual aqui de aceitação Então vai em Fotos Depois Add Fotos, né Adicionar E aqui você vai subir Sua foto Upload foto Aqui eu tenho já Uma pastinha de Jet Photos Já tá o link É, vou subir pela ordem Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, até dez Então vamos A foto um Eu até vou pegar uma Uma colinha aqui Geralmente o nome do arquivo Já era o prefixo Mas como eu não fiz isso Eu vou olhar aqui a foto É o ECMSZ Tá bom Eco Charlie Mike Sierra Zulu ECMSZ Então vamos lá Registro ECMSZ Código lá de Guarulhos SB GR Já disse que é Aircraft, né O avião Você pode colocar Aircraft ou Aeroporto Aqui civil ou militar No caso todos os aviões Que eu fiz foram civis Então já deixa Civil Autofill Que ele Completa, né Então, ó Dreamliner E operadora É Europa Beleza É Aqui não Aqui não precisa marcar nada Aqui a câmera São informações da câmera E lente Deixa eu dar só uma conferida Que câmera Que lente que eu usei Foi a 70-200 Então Aí já tá aqui já Hotfotos Não coloca nada, né Hotfotos a gente usa Só quando Não tem o registro O primeiro registro No Jetfotos Ou Ou é a primeira Primeira aeronave Do Lá do Da linha aérea, né Então você não coloca Hotfotos Senão você pode receber Um Reject, né Tá bom Então tá só aqui Tá ok Upload Você pode colocar A marca d'água Clica ali Marca d'água Geralmente eu acho Colocar mais embaixo Assim Um lugar mais neutro Tipo aqui Assim, ó Ó Deixar ela mais transparente Aplicar Beleza Já tá lá Então Aqui Você vê que tem uma foto já Aí eu vou fazer isso Com as próximas fotos, né Adicionar Agora eu vou colocar A foto 2 Que é esse Tampo usando É o PTXPJ PTXPJ SBGR Preenchimento automático Deixa eu ver se é a mesma Não Esse aqui eu fiz Quatro, trezentos milímetros Trocar Trezentos Ok Aqui eu acrescento A marca d'água Beleza Agora eu vou fazer a mesma coisa Ó Já tá Já tenho oito Agora slots, né As duas já entraram Então Agora essa aqui Número 3 PTMSY PTMSY SBGR Aqui Latam ou TAM? Latam Na época ele tem registro também Na época que era da TAM Então você tem que optar ali Beleza Deixa eu ver qual que é a lente Que eu usei Foi a trezentos Então já tá certo Upload Depois acrescenta Watermark Aqui que é a marca d'água Por aqui também Por aqui mais ou menos Ó Aplicar Vamos repetir Esse passo aqui Até o número 10 Agora vai ser A foto número 4 Essa detalhe aí É o EISA EISA SBGR Maravilha Lente Foi a 70 70 200 Upload Acrescentar a marca d'água Colocar aqui Aplicar Aplicar Agora vou Beleza Agora vamos lá Fotos novamente Adicionar Uma próxima Subiu ali Subiu ali Esse Iberia ECJ Minha coordonadora Vou pegar na original ECJPU ECJPU SBGR Preenchimento automático Tudo certinho Iberia A340 A lente Foi 70 200 Mesmo Beleza Upload Acrescentar a marca d'água Aplicar Aplicar Vamos lá Agora Próxima foto Upload Agora Estampa usando Pegar o prefixo PT MSW PT MSW SBGR A lente Foi 300 Milímetros Clica em upload Marca d'água Aplicou Fotos Novamente Add fotos Adicionar Fotos Faltam apenas Quatro Essa aqui Agora Essa aqui É Estou achando que está um pouco Subexposta BRGZQ Acho que vai Deixa eu ver aqui de novo Não sei o branco dela Parece que Puxar um pouquinho mais Pronto Eu faço essas coisas também Às vezes em cima da hora Dei uma clareada Nessa foto Aqui Achei que ela estava um pouco escura Essa aqui É a número Sete Vou sobrescrever Vou acrescentar outra Quer dizer Outro arquivo Remover Ou até vou fazer o procedimento De novo aqui Senão ela fica Adicionar Número sete Agora veio melhor Meu prefixo PRGZQ PRGZQ SBGR Proto Go A lente foi A 300 Mesmo Upload Acrescentar A marca D'água Aplicar Aplicar Faltam só três Vamos ver Essa aqui É o Air France É F G S G S Não sei se é Q Ou se é O Vou olhar a original Q F F G S Q L É Q L F G S Q L Vamos lá SBGR Muito bem Muito bem A lente foi A 70 200 200 Aqui Aplicar Fotos Acabando Só faltam duas Colocar Estap CST UN CST UN SBGR TAPER Portugal Ou TAP Portugal E agora Estou na dúvida Sabia Aí quando é assim Eu olho no No Jetfotos mesmo Digito o prefixo E vejo qual que é A companhia aérea Porque agora Estou na dúvida Olha Tem poucas fotos Cinco fotos Só É o Air Portugal Tá vendo Mudou Era só TAP Portugal Agora mudou Para TAP Air Portugal Olha Olha só Então é o Air Portugal Vamos lá Adicionar Fotos Air Air Portugal 70-200 Também Marca d'água Aqui Aplicar Vamos para a última Última foto Essa aqui É a mais Mais Controversa Vamos ver se ela vai entrar Ela ZSSXU ZSSXU SBGR Preenchimento automático Muito bem South African Deixa eu ver qual que é A lente que eu usei 300 Subiu aqui Aplicar Bom Subi as 10 fotos Agora eu vou olhar aqui No Manage Queued Photos São Gerenciamento Das fotos Que estão no Q Na fila Você tem 10 fotos Estão elas aí Estão todas as fotos Que nós fizemos Hoje Colocamos na fila Então é isso O número A que está mais recente 14.060 A outra 14.106 Então elas estão próximas Bom É isso A sorte Está lançada Está lançada Essa é a fila Demoramos O programa hoje Ficou longo Mas espero que vocês Tenham acompanhado Até aqui Vamos aguardar Assim que tiver o resultado Eu passo para vocês Essas são as 10 fotos Tá bom gente Valeu Pessoal Se eles aprovaram Se eles aprovaram a foto Se eles aprovaram a foto Ou não Mesmo que eu tiver um reject Eu vou comentar com vocês E a gente vai ver Se eu tiver o reject O que a gente pode aprender Qual a lição que a gente pode melhorar A partir desse reject Tá bom E também se foi aprovado Enfim Eu vou mostrar para vocês aqui O resultado Dessa edição de 10 fotos Que a gente colocou na fila Agora há pouco Tá bom gente Muito obrigado Até a semana que vem Tem mais Valeu